O que o Abel fala é quase que absurdo. Ele intimida o árbitro, ele manda no árbitro, o árbitro pede para que ele fique calma, tranquilidade, não fique isso, você falou isso, você falou aquilo. Não! O árbitro não tem que fazer isso. Pela nova regra que foi colocada, qualquer tipo de reclamação é expulsão direta, mas tem que ser para todos. Não é, Peloso? Tem que ser para todos. Mas não é para todos. Não é para todos. Mas o que o Abel está fazendo, desculpa, tudo o que ele falou no cartão verde não é verdade. Tudo o que ele disse no podcast não é verdade. Tudo o que ele fala depois dos jogos, todas as desculpas que ele pede não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Porque todas as desculpas que ele pede, ele não cumpre aquilo que ele fala. Por exemplo, acabou o jogo, ele abraçou o Calieri, eu não vou mostrar isso, porque isso é mentira. Porque ele chamou o Calieri de merda. Seu merda! Seu merda! Ele falou isso. Ele falou isso para o cara, para o jogador que não abriu a boca. Bom, meu irmão, intimidou. Pô, o que o árbitro tem que fazer? Está expulso. Calieri sai? Não! Parece que ele tomou conta de tudo. Aí, só que o Palmeiras não tem nada a ver com isso. A sociedade esportiva Palmeiras continua ganhando e vai ganhar. Agora, até que ponto a gente vai ter que aguentar o Abel? Então, quer dizer que eu, como corintiano, apresentador, comentarista, eu não posso criticar ele. Ah, mas se eu falo com o Luxemburgo, se não fosse o Atlético Mineiro, ele já tinha sido mandado embora? Se as pessoas falam que o Luxemburgo não sabe mais nada? Se as pessoas falam que o Filipão está ultrapassado? Se as pessoas falam que o Jorge Sampaoli é um mentiroso da bola? Se o Cudê, que veio aqui nesse Brasil, só ser o treinador e ganhou milhões e milhões de reais e não fez absolutamente nada? Aí a gente fica falando do Rogério Senne, que o Renato Gaúcho só é treinador no Grêmio, que o Fernando Diniz só quer o troféu, o maior troféu do Diniz, não é ser campeão. O maior troféu dele é o jogador ser um ser humano maravilhoso. Mas qual a diferença do jogador ser maravilhoso e o cara ser uma boa pessoa? Qual que é a diferença? É a mesma coisa. Você tem que ser bom comentarista, bom apresentador e boa pessoa. Você comete equívocos e mais erros. Mas os erros do Abel, eles são tão medonhos, eles são tão graves, que qualquer criança hoje, se chegar na escola e falar, ué, mas o Abel faz? Ué, você palmeirense, e todos os jornalistas e torcedores, vocês acham que está certo? Mas aí sabem o que vocês vão falar? Mas o Filipão já fez isso. Ah, o fulano já fez isso. O município já fez isso. Ah, mas espera aí. Então quer dizer que ele pode fazer tudo. Continuar fazendo o que ele falou. Continuar fazendo o que ele fez ontem. O que ele fez ontem, e não ser expulso, mostra a vergonha que é a arbitragem brasileira, que é um bico. É igual o policial, meu irmão, que ganha um salário ridículo e que tem que fazer bico em padaria, supermercado. Uma mentira minha da corporação. Meu pai foi polícia, irmão. Meu pai é polícia. Meu pai é sargento. Meu pai teve que fazer muito bico para sustentar os filhos. Muito bico. Teve que trabalhar muito para os filhos terem o que comer. E é o que acontece na polícia. Mas espera aí. O Abel pode fazer tudo, então. Aí depois ele dá um abraço, pede desculpa e acabou tudo. Mas sabe por quê? Porque está ganhando. Se está ganhando, tudo pode. Para terminar, que eu já falei demais, para terminar, o Djokovic aí, não é? Que ganhou. Não ganhou? Vamos lá. Um cara que foi contra a vacina, um cara que não quis tomar vacina, um cara que foi negacionista, um cara que foi mal para o mundo, que só fez o mal para o mundo. Talvez ele tinha que pensar igual a mão. Se ele pensasse igual a mão, talvez ele tivesse sido um cara importante para muitas pessoas não morrerem. Mas ninguém falou disso. Sabe por que ninguém falou? Por quê? Primeiro, porque está sendo... Os comentaristas falaram alguma coisa? E eu assisti. Alguém da televisão falou alguma coisa? Pô, ele, um baita de um negacionista que quase acabou. Não, ninguém falou nada. Mas ele ganhou. Parabéns para ele. Que Deus abençoe ele. E o Guga ganhou três rolando a ro. Ninguém fala do Guga nesse país. Ninguém. Então, o Abel vai deitar e rolar, vai mijar na cabeça nossa, vai fazer o que quiser, vai dar a entrevista que quiser, e vocês vão ter que engolir. Eu não engulo. Eu não engulo. Quando tiver que elogiar, é elogio. Quando tiver que dar cacete, é... Porque eu não acredito nele. Desculpa. Como treinador, ele é o melhor que eu vi quanto comentarista e apresentador. não tem melhor que ele. Agora, as mentiras que ele conta e que vocês acreditam, quer colocar o que primeiro, Cascão? Antes disso, antes do Gustavo, primeiro para você o que ele fez ontem, o que ele fez ontem, Souza, e o que ele fez ontem. Depois a gente vai falar do jogo. E depois nós vamos colocar... Ou vocês querem escutar o que ele falou? O que o Gustavo, na fala dele, precisa ficar... Faz a leitura labial, né? Quer escutar a fala? Então bota o Gustavo do Rio de Janeiro, monstro sagrado, que tem 795 mil. Dá moral no Instagram dele aí para o pessoal seguir ele. Vamos lá, coloca aí, Cascão. Ei! Ei! Ei, 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 ei! Ei, o que, caralho? Tu bateu nele, seu merda. Perdeu o juízo, foi? Calma. Ele acertou uma cotovelada no meu, Cascão. Calma, não fica descontrolado. Ele acertou. Você acertou. Pode sair, você. Vamos. Sim, sim. Você pode me escutar aqui? Eu não mereço cartão vermelho. Abel, o que eu posso não é a sua decisão. Isso você não pode fazer. Não pode fazer. Por favor. Mas ele também tem que ganhar cartão. Agora você para. Mas você atacou ele ali. Pode isso. Ele tem que tomar cartão. Ele deu cotovelada. O Calieri não fez nada. Que por sinal, está indo para o Monte Rei. Pelo menos o que todo mundo está falando. O pessoal do Monte Rei está aqui já para pagar a multa para o Calieri ir embora. O que vai ser o ruim. Coloca de novo aí o Gustavo. E aí, a gente vê o que ele fala, o que a comissão técnica faz. Meu irmão, desculpa. Se ele toma cartão amarelo só com isso, mas espera aí, o Neto, o Veloso, o Maravilha, o Souza, mas é só ele. Os outros fazem também. O Júnior fez isso ontem, perdendo o jogo. Dá, mas ir para cima de jogador, todos, ninguém faz isso. Desculpa. outro treinador fazer isso para cima de atleta. Se fosse que o Chulapa comigo, irmão, nós dois expulso. Coloca aí. Ei! 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 Ei, 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 ei! Ei! Ei, o que, caralho? Tu bateu nele, seu merda. Perdeu o juízo, foi. Calma. Ele acertou uma puto velado no meu ajudador. Ele fica descontrolado. Ele acertou. Você acertou. Pode sair, você. Vamos. Sim, sim, você pode me escutar. Ele meteu o dedo na cara do juiz três vezes. Três vezes. Deu cotovelada. Não foi cotovelada. Foi falta. Dá para parar, Martina, a falta? Dá para parar a falta? Pega a falta que o Caleri fez em cima. Ó! Volta, volta um pouquinho. Ah, não, tudo bem. Vai rodar a primeira. Aí está o lance. Todo mundo, olha lá. Aí, ó, ó. Onde está a cotovelada aí? Veloso. Teve um empurrão. Um empurrão por trás, que é uma falta, né? E aí o Abel fala que, o Abel está pilhado ali do lado e o Caleri entra na área técnica porque está no lance ali, na velocidade, né? Mas eu acho que o Klaus foi muito bem ali para controlar o que aconteceu. Não tinha que expulsar, Veloso? O Klaus pediu calma para ele e deu o amarelo. Acho que foi uma encarada. Não teve tentativa de agressar. Pô, chamou o cara de merda. Chamou o cara de imbecil, não sei o quê. Papá, botou o dedo na cara do juiz. É, o Abel está pilhado. Eu acho que o Abel, em alguns momentos, ainda tem o espírito de jogador ali dentro de campo. Ele foi um jogador medíocre. Mas eu estou falando do ritmo do jogo, né? Ah. Dentro do jogo. E aí o Caleri está ali na frente dele. Teve esse lance de falta. O Caleri não fez nada. Não fez nada. Foi um lance normal. Nem falou. Não, não. Não foi um lance normal, não. Foi um lance faltoso. Falta. Falta. Faltoso, mas... Dá uma olhada lá. Ele vai em cima do moleque. Não teve nenhum tipo de maldade do Caleri. Foi uma disputa de bola que ele fez a falta. E aí o Abel se excedeu ali naquela confusão ali. Estava quente. E acabou se excedendo. Foi punido. Tomou o cartão amarelo. Acho que está certo o Klaus. Eu acho que o Klaus controlou bem a situação. Souza. O Klaus controlou bem. Desculpe, Souza. Eu, assim, eu queria até pedir ajuda do Rodrigo e do Cascão aí. Se o Klaus não foi o mesmo árbitro que apitou quando ele foi para cima do Lisieiro. Eu só queria saber disso. Porque, assim, eu gosto da forma como o Abel trabalha o time dele. A forma energética. Enérgica. Como ele se põe na beira do campo. Mas isso aí a gente não pode normalizar um negócio desse. O que dizem? A reclamação dele é uma cotovelada que há no Luan dentro da área. O Abel, ele parece que ia apitar o jogo. Foi o Klaus. Foi o Klaus que você perguntou. Foi o Klaus? Então, vai ficar muito fácil ele pedir o Klaus para apitar o jogo. vai pedir fácil. Nossa, ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Não dá para normalizar. Ele é o melhor treinador do Brasil hoje. Sud-Americano. É disparado. Você está achando que tem que expulsar o Abel? Hã? Você está achando que tem que expulsar? Do que o Abel fez? Ele está indo para cima do atleta. Ah, Veloso, me desculpa, Veloso. Não, me desculpa, Veloso. Não, tudo bem. Deixa o Souza falar. Fala, senhor. Isso não pode. Tem um árbitro de campo. E outra coisa. A regra diz que hoje não tem tolerância zero para esse tipo de reclamação. é tolerância zero. Você reclamar com o árbitro... Agora, se todo treinador encarar o adversário, meu Deus, vai virar um ringue, hein? Vai virar ringue. O que é errado já? Reclamar com o arbitragem. Porque tem o arbitragem. E está fora a área técnica. E ele vai errar para todo mundo, como ele errou ontem. Ele errou contra o Palmeiras e errou contra o São Paulo. Ele vai errar com todo mundo. Agora, normalizar um treinador de futebol e ir para cima de um atleta, sair da sua área... Não foi para cima. Não foi para cima. Ele sai da área... Quem não foi para cima? Ele não foi para cima. Ele sai. Estava dentro da área técnica. Olha lá. Ele está fora. Ele está fora. Ele está fora da área técnica. Desculpa, Viloso. Ele está fora. Ele está fora da área técnica. Ele vai para cima. Vai para cima. E encara o menino. Todo mundo vem em cara. Ele está fora. Eu não sei quem é o careca lá. Eu não sei. Desculpa, eu não sei quem é. Ele vai para cima. Abraça o Calieri e tira o Calieri. Olha lá. Ele vai para cima do cara. Só de estar... O Castanheira. Só de estar fora da área técnica, ele já tem que ser expulso. Para mim também, o Klaus é o melhor árbitro que tem. Mas assim, cara, não dá para tolerar isso, Klaus. Não dá para... Você quer ver o lance do Lisieiro depois do Maravilha? Tem aí? Tem aí, Cascão? Olha. Aí, olha. Esse é o lance. É. Mesma coisa, olha lá. Não tem diferença nenhuma. Cartão amarelo para o Lisieiro. O Reinaldo vai em cima. Olha. Não pega. Mas se a minha mãe fosse homem, eu não estava aqui. Mas a intenção... A intenção também... Mas está certo ele fazer isso de novo? Não. Ele discutiu com o jogador de novo. Então, de novo. Está certo, Velô? Ele tomou o Maravilha de novo. Se fosse você, você gostaria? Olha só aquele movimento. Não, não. Vamos lá. Se você gostaria que o treinador viesse em cima de você... Se quer discutir comigo, eu vou discutir com ele. Agora, esse movimento aí não é nada de natural, gente. Nada de natural. E o que fez o Calieri para ter tudo isso? Mas, olha. Qual a diferença? Eu vou falar qualquer... Mas ele expulsou? Mas ele expulsou o Abel? Não, para mim, Veloso. Para mim ali no... Por favor. Para mim é vermelho. É vermelho. Mas deu vermelho? Para mim é vermelho. O treinador pode fazer o que ele fez? Não, ele discutiu. Souza, termina e põe o Maravilha. Para mim é vermelho, o policieiro. Para mim é vermelho. Agora, o que é normal é um treinador de futebol sair da sua área para discutir com o jogador, pô. Tem um hábito dentro de campo. Agora ele está fazendo isso por quê? Olha lá. Só ele que manda. Tudo ele. Pode terminar a sua. Por que ele faz isso? Porque parece que, assim, quando se ganha isso, concordo com você plenamente. Quando se ganha, tudo é legal. Tudo pode. E vai continuar ganhando. O detalhe é... Maravilha. O seguinte, Neto. Ele... Parece que ele quer agora ditar regras aqui no nosso país. Que é tudo contra o Palmeiras. Aqui não presta isso. Aqui não presta aquilo. E eu me vou embora que a minha mulher vai tomar o meu carro. Para mim, a mulher dele pode tomar o carro dele, pode fazer o que ela quiser com o carro dele. Isso não é problema meu. Agora, o Abel, ele está desrespeitando a regra. Ele teria que ter sido expulso ontem. Mas sabe por quê? É que hoje está tudo... O que ele faz está bom porque o time está ganhando. Porque ontem ele fez... E vai continuar ganhando. Mas quando parar de ganhar, quando parar de ganhar, aí vai ser diferente. O torcedor já vai pensar, ó, esse cara já está enchendo o saco. Por causa disso é que a gente perdeu. Ele foi comprar briga lá com não sei o quê. Hoje está tudo bonito. Hoje o palmeirense acha que isso é espetacular, que ele pode peitar qualquer um. Vamos lá. Pode enfrentar o outro. Vamos supor. Ele é treinador do Manchester City e do Paris Saint-Germain. Ele vai fazer isso? Não faz. Não. Só faz aqui. Só faz aqui, porque aqui é uma teta. Aqui não tem justiça. Aqui não tem lei. Aqui não tem nada. Aqui ele pode fazer tudo isso. Vai fazer isso na Premier League. vai fazer isso na Liga dos Campeões. Mas aqui pode. Aqui ele pode. Então agora, como que esse cara, ele poderia ser técnico da seleção brasileira se ele é um cara que... Você não pode contar com ele. Ele é o melhor treinador, mano. Eu sei, mas eu... Só que eu tenho que ter um cara que tem emocional para tomar conta de uma seleção. Senão ele vai briga com não sei quem, briga com não sei quem, Se o Neymar tomar uma porrada, ele vai brigar tudo o jogo. Ele já tomou 51 cartões, cara. Você pensa que é mole? Em dois anos e meio. E ele é bom pra caramba. Ninguém discutia. Isso é outra coisa. É outra coisa. Mas ele tem que parar com esse lado dele. Ele quer arrumar muita confusão. E ele chega aqui, parece que nós somos todos uns burros. Ela entrou na frente do D. Rascaeta. Não entrou? Entrou. Entrou. Eu acho... A minha opinião é assim, é que a gente não deve associar também esses atos de o Abel ao torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras... Mas está gostando. Não, mas está gostando porque está ganhando. O torcedor... Ele é macho churro. Mas assim, ó... Ele briga. Eu não estou falando que pode. Eu estou dizendo que o papel do torcedor é olhar para a vitória e torcer. Mas ele é o treinador mais punido no Brasil. Mas com justiça. É exato. Ele fez o que aconteceu. Só que o amarelo não está errado. Entendeu? Não, amarelo não, Veloso. Desculpa. É vermelho, Veloso. Pode ser com qualquer... Pode ser o Luxemburgo. Pode ser o Mano. Pode ser o Dorival Júnior. É expulsão, irmão. Desculpa, é expulsão. Ele chuta meio com a corda. Você acha que não? Para você, tem que expulsar? Expulsa? Para mim, eu não sei se aquele do Liseiro tomou amarelo. Para mim, é amarelo nos dois lances. Não tomou. Os dois lances tinha que tomar amarelo. Então, tá. Então, na sua visão, o que você está dizendo é que todo treinador agora pode encarar qualquer jogador da falta que teve. É isso? A discussão que teve ali para mim é a discussão de jogo. Então, todo treinador pode discutir... Discussão com o jogador tem em todo jogo. E encarar isso aí... Não, é quando o jogador sai... Qual foi a última vez que você viu alguém encarar o jogador adversário do jeito que o Abel encarou? Me fala uma vez. Um, a última vez que você viu. Vou pensar no caso.